O Sindolei Moraes é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil nas eleições deste ano. Ele esteve aqui em Três Lagoas na última sexta-feira acompanhado da candidata da Rose Modesto que vai disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo União Brasil e ele conversou com a nossa reportagem falando um pouquinho sobre esse seu projeto político como pré-candidato a deputado federal. Hoje, meu domicílio eleitoral é na cidade de Paranaíba e o domicílio profissional na cidade de Dourado. Sou natural de Paranaíba e com muita satisfação nas eleições de 2018 eu tive a oportunidade de disputar pelo partido PSL onde alcançamos 19.819 votos tendo 586 votos aqui dentro de Três Lagoas. Uma eleição extremamente diferente, sair candidato pelo PSL. Nós tínhamos um momento muito atípico e uma revolta da sociedade dentro das eleições e a gente que estava dentro do partido PSL tivemos uma boa aceitação porque as pessoas buscaram uma grande mudança, né? E naquele momento nós fomos bem assertivo. Como eu disse, a família toda da região do Bolsão, 2020 disputei a prefeitura de Paranaíba, deixei a cidade de Dourados, voltei para Paranaíba para disputar a prefeitura. Seis candidatos, ficamos em terceiro lugar com 4.407 votos. Hoje, Ana, eu vejo o seguinte, a nossa região do Bolsão, ela perde muito por nós não termos representantes tanto na esfera legislativa, na Assembleia Legislativa do nosso Estado como na Câmara Federal. Temos hoje a senadora Simone Tebit que já se colocou que não vem para a reeleição mas para a campanha presidencial. E hoje, desde a divisão do Estado, nós temos a condição, pela primeira vez, da gente ter um deputado federal eleito. Tenho feito um trabalho muito grande desde as eleições de 2018. Aproveitei a oportunidade dentro do gabinete da senadora Soraya Tronique e rodei o 79 município construindo base. E eu falo que a coisa mais importante na política é gerar relacionamento. E você manter um discurso, um posicionamento onde você defende bandeiras e princípios e levar realmente a conscientização política para a sociedade. Você sabe uma coisa que eu fico muito impressionado? E isso eu digo na maior tranquilidade. Nós somos, e eu me coloco junto com a nossa comunidade, nós somos analfabetos politicamente. A gente sabe que a gente vai perder 16 anos e vamos tirar um título de eleitor. E aí a gente vai votar. Votar para quem? Votar vereador, deputado, para quem seja. Mas nós não sabemos o que faz cada um. Eu vejo que essa deficiência que o Estado tem, ele faz com que a gente seja uma sociedade. Sempre querendo uma mudança, querendo uma grande mudança, mas sem realmente saber a importância do nosso voto. E aí o que eu vejo? Chega um período eleitoral, as pessoas querem mudança, mas vão atrás do candidato não para saber as ideias e os posicionamentos que ele tem, mas para saber se ele está contratando, se ele está pagando. E é o momento eleitoral que a sociedade, infelizmente, me parece que mais tem necessidade ou dificuldade financeira. E aí a gente vê sempre um Estado atrasado. Nós temos oportunidade de ser um país de primeiro mundo. Temos um Estado extremamente produtivo, rico, dentro das suas riquezas naturais, dentro do agro. Mas, infelizmente, a gente tem um Estado com a maior carga tributária, um Estado inchado e uma sociedade ainda pobre, que necessita realmente da força da política.